Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só as perguntas, né? Qual o protocolo para vacinação hoje da Covid? Teremos que tomar anualmente uma, duas ou três doses por ano? Quem tomou só duas doses ainda continua imune ou com o passar dos meses essa pessoa passa a não ter mais o efeito da vacina? Como está tudo calmo, então eu gostaria de saber o protocolo de hoje. E eu também gostaria de saber, doutor José Wilson. Boa tarde. Boa tarde, Maita. Boa tarde, seus ouvintes. Maita, essa questão do futuro das vacinas do Covid é muito mais complicada e muito mais difícil de responder do que parece. A gente vive um momento onde o vírus tem sofrido algumas mutações, esse é um comportamento natural do vírus do Covid. E essas mutações ainda estão dentro da mesma variante, que é a variante Omicron. Então, neste momento, as vacinas disponíveis, principalmente a vacina bivalente, que é a mais atual, a mais moderna, elas são sabidamente eficazes. Nós temos pessoas que tomaram uma, duas doses e essas pessoas não estão devidamente imunizadas. É possível, a gente até entende que a quinta dose talvez ela seja mais importante para os mais vulneráveis, talvez para os mais fragilizados e também para os mais expostos, como os profissionais de saúde. Mas os demais deveriam ter pelo menos as quatro doses. Então, quem tiver com duas doses ou menos, favor atualizar. O que vai vir daqui para frente vai depender muito dessa habilidade que o vírus tem de fazer as suas mutações e criar novas variantes. Se, se, especulando no futuro, uma variante aparecer que não esteja contemplada na vacina, vai ser necessário desenvolver uma vacina atualizada para essa variante, mas isso ainda não é o cenário atual. Espero que isso esclareça as dúvidas. Até mais, até a próxima. Obrigada pela participação, Dr. José Wilson.